E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Denis, estou trazendo mais um vídeo no canal E rapaziada, de volta agora nessa série do Theolking, mano, e vamos que vamos pra mais um episódiozão massa do Theolking Vamos rapaziada, nos últimos episódios aí, eu tentei matar o Octemander Que é um bicho extremamente perigoso, um dinossauro, como vocês estão ligados Muito perigoso, né? Grande pra caramba A gente tentou fazer uma arma, a gente não, o cientista aqui, o Thomas, tentou fazer uma arma Pra meio que destruir esse monstro, né? Mas acabou que a arma era fraca, mano, fraca demais Tipo, não dava pra matar, enfim, uma pernilongo, tá ligado? Uma arma horrível de plasma, mas é isso, mano, vamos ver se nós encontra outro método de matar ele, né? Eu acho que vai ser na pura força bruta, tá ligado? Eu acho que vai ser isso aí, mano, tipo, só bala mesmo, tipo, arma normal E é isso, x1 brabo, tá ligado? Vai ser assim Porque a arma altamente perigosa que esse senhor aqui fez Mano, não deu pra nada, acho que não fez nem cósica no bicho, tá ligado? Tipo, então é isso, mano, então a gente vai tentar aí Vamos ver o que vai dar A sense tá altíssima, mano, né? Vamos aí Vou comprar algumas paradas, não sei, deixa eu ver se não tenho nada aqui pra vender Beleza, mano, não tenho nada pra vender Só poderia dar uma organizada nesse negócio, né, mano, na moral Beleza, temos vídeos aqui Ó, as paradas eu vou deixar mais ou menos aqui, mano Acho que isso aqui tá bom Sei que é como se fosse vida, então vou deixar aqui junto com elas Beleza, rapaziada, vamos abrir um diálogo aqui Que eu achei com quem eu vou fazer esse diálogo Eu vou fazer com o nosso pai aqui, né? Último vídeo também, rapaziada Eu tentei extrair nosso sangue com o nosso pai, mano Com a máquina, mas acabou que não deu certo Mas vamos ver se ele resolveu aí Se ele encontrou uma máquina nova, tá ligado? Vamos que vamos Perguntei a Joi e ela disse que eles usaram um aparelho de separação de sangue É isso aí, separação de sangue? É, separação de sangue no centro espacial, beleza? Então é isso aí Centro espacial É, vai lá Vai pegá-lo, beleza? Então a gente vai ter que, numa estação espacial, pegar esse aparelho, tá ligado? O aparelho é de separação Separação é isso, mano Separação de sangue, mano Sem problemas, então vamos lá Nosso pai disse que tem um aparelho aqui Na estação espacial aqui, mano Vamos ver se tem mesmo É pra ter, né, mano? É pra ter Vou contornar aqui Se deu certo Tranquilamente E é isso, rapaziada Não se esquece, não, mano Tá gostando dos episódios do canal Deixa seu likezão Se inscreve se não for inscrito, beleza? Que vai ajudar demais, mano Se possível, compartilha com seus amigos E é isso, mano E deixa nos comentários Qualquer coisa aí, mano Sei lá, se você sabe de alguma parada Quer dar alguma dica Quer perguntar alguma coisa E é isso, mano Simbora Simbora, simbora, simbora Beleza? Beleza Esse aqui tá cheatado Cheitado Confirmado Confirmado Cheitado, mano, aqui Esse aqui pegou no jeito que eu queria, velho Beleza Muito bicho ali Tem um ali Maravilha Matei mais um Encontrei um aparelho de separação de sangue Beleza Então é isso aí Com a mira aberta, rapaziada Dá mais dano Apesar de você ficar com uma péssima visão Mas dá mais dano Beleza, né? Um livrozinho de... Primeiros socorros É isso, mano? Não sei É, primeiro socorro Então... Livro de primeiro socorro Habilidades curandeirismo Beleza Então vamos aí Vamos usar, né, mano? Qualquer coisa aqui já é bem-vinda Já foi um Beleza Foi outro Eu matei dois, mano Eu tô ficando maluco Beleza Foi Então entre... Objetivo primário aqui, mano Nossa, eu tô gaguejando pra caralho, velho É... Objetivo primário é encontrar esse... É... Separado de sangue, mano Separado de sangue aí Eu acho que essa missão vai ser até que rápida Mas não eu acho, né? Quando é pra pegar alguma coisa Geralmente são rápida, tá ligado? Vai dar merda aqui Não vai dar certo Então é isso aí Vai para a porta da sala de controle Então é isso aí Rato Eu paro E atiro Show Show Rapaziada Espera aí Tranquilidade, rapaziada Então vamos lá, né? Tem que passar de controle, mano Ó, bala avançada da 12, velho Caralho Vai te esconder na hora, hein, fi Cara, o braço do cara foi de F, mano Esqueça tudo Toma Nossa, errou Nossa Pinadeira Beleza Foi tudo aqui Onde é que eu vou agora, mano? Porta principal Vamos aí Hackear Último eu não vou errar, não, hein, mano Eu errei, cara Nossa senhora Mas, mamãe Espera aí, mano Calma aí, meu dinossauro Agora funciona Agora funciona Agora vai Confia Confia Não vai dar, não, mano Mano Tá difícil, velho Pera aí, pera aí, mano Calma aí, calma aí Beleza Consegui, mano Consegui Tranquilamente Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Com calma aí, mano 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 Mano, esse bicho Não tá tomando dano Não, impressão minha Vocês vão achar mesmo que eu vou deixar vocês Fazer uma parada dessa comigo, mano Ah, merda, rapaz Oxi Beleza, rapaziada, sim, bora Facilidade aqui, né Nossa Beleza, mano Beleza, aperta o botão certo Beleza, então qual é o botão certo Ah, mano, eu não acredito Que eu vou ter que lembrar a sala, velho Mano, eu acho Que eu já esqueci, mano Qual sala que era Ah, é a quatro, mano, é a quatro É a quatro Será que é a quatro mesmo? Tô ficando maluco Opa Opa, eu acho que eu fiz merda aqui Peraí O que eu tenho que fazer aqui, mano Botão certo, mano Peraí, jogo Peraí Que eu tenho que entender aqui Calma aí Não tem nada pra me apertar aqui Pra atirar não é, mano Caramba Deixa eu ver aqui Deixa eu entender um pouquinho mais Ah Sete Ah, entendi Beleza As portas agora estão acessíveis, né Beleza Agora tá tranquilo, mano Cara, eu achei que era tipo um puzzle de... No número, tá ligado Deu apertar no número que era pra... Pra abrir, tá ligado Vá para o laboratório 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 Mentira, mano Já tem rato lá, velho Perdi o tempo de tiro, velho Ué, eu não atirei no outro? Eu atirei naquele outro, mano Que isso Vamos aqui Acho que o laboratório vai ser atrás dessa porta Essa aqui é aqui mesmo Não é aqui mesmo Beleza Foi todo mundo? Foi todo mundo Nossa senhora Os aparelhos não estão aqui Mas os cientistas deixaram um bilhete Beleza Tranquilo Então o aparelho não tá aqui Mas deixaram um bilhete Cadê o bilhete? Ah, beleza Alguma coisa, ó Leia o bilhete O aparelho de separação foi levado à sala de pesquisa do foguete Os aparelhos da sessão foi levado para a sala de pesquisa de científica, eu acho Não sei se deu pra ler tudo Então os aparelhos foram levados, né? Pra parar a sala de pesquisa do foguete De foguete Acho que foi de foguete, na verdade Mas não foi pesquisa de cientista, não Depois eu leio aí qualquer coisa Mano, esse cara tem muita vida, velho Na moral Olha isso Na moralzinha O cara é tanque, viu, velho Na moral Olha o rato aí, ó Beleza Meu Deus, cara Que susto, velho Tremi aqui agora Não sabia que tinha um cara ali, velho Na moral Vou usar uma vida aqui, mano Não tem água, então eu vou usar vida mesmo 14 de HP Agora sim, hein Caramba, velho Peraí, mano Se eu passar aqui, deixa eu passar, deixa eu passar Ah, mano Chato Nildo, velho Chato Nildo, velho Beleza Beleza Foi todo mundo Foi todo mundo, mano Baguncinha, né, velho Baguncinha E vamos lá Abre a porta Abre a porta Mais demônio Beleza Vem onde eu queria, velho Que birimba, velho Que birimba Bem feita Consegui? Meu Deus, cara Easy, easy Foi bom, mano Foi bom A jogada foi boa, mano Encontrou um aparelho de De separação Beleza Separação do sangue Tranquilo, cadê? Cadê ele? Eu lembro como é que ele era, mano Ah, nossa É totalmente diferente, mano Olha aí, ó Totalmente diferente É um bagulho muito maior agora O aparelho de separação do sangue Então conseguimos Podemos voltar agora Bom, mas é isso, rapaziada Não se esquece Se tá gostando desse episódio Deixa seu like aí, beleza? Que ajuda demais aqui o canal Muito obrigado Todo mundo que tá Apoiando o vídeo aí Então é isso, mano Vamo aí, vamo aí, mano Só aquela agradecida rápida, velho Mas valeu aí Todo mundo que tá apoiando o canal, velho Beleza, mano Eu consegui alguma coisa? Não, né Não, não consegui Talvez eu compre umas granadas de novo, né Que eu já usei algumas É, tem uns kits, né, mano Vou poder comprar kits também Comprar uns kits que eu tô usando alguns, né Eu uso Eu pego tudo, mano Vou pegar tudo Só sobrou dois Cara, comprei até quando deveria Mas enfim Conseguimos Estamos com o aparelho aqui Vamo trazer aqui o nosso pai É, você conseguiu? Pronto, foi moleza Conseguimos, mano Vamo fazer outra missão, né Que agora eu tô fazendo duas missões Mas no episódio, tá ligado? Nossa senhora Mano, a adicção tá com ruim pra caralho É, tem que funcionar agora É a nossa última chance Beleza Vamos tirar outra amostra do seu sangue Então, é isso, mano Sem problemas Furto, é isso, mano Furto Caramba, velho Furtar meu sangue Mas se eu tô colaborando, né, velho Tecnicamente, se eu tô colaborando Não é furto, mano Então é isso, né, mano É isso Então vamo lá Base científica 4 Vamo lá Rapaziada, não se esquece, mano Deixa seu like Se inscreve no canal Se estiver gostando dos vídeos do canal aqui, né Então é isso, mano Vamo aí, vamo aí, vamo aí Mano, tô bugado hoje, mano Tô bugado Não sei por que não Tô, tô Minha dicção Ó Tô falando, velho A dicção tá pior do que o normal, velho O que aconteceu? Não sei também, né Agora não tem bandoleiro, eu acho Não tem bandoleiro, mas tem zumbi, né Destrui todos os zumbis Vem chegando que eu vou destruindo, vai Mano, algumas vezes tá bugando, velho Não tô conseguindo matar os caras, tá ligado Tipo, tá Eu tô atirando e não tá dando dano, tá ligado Tem vez que der uns bug assim Vá para Vá até Adam E Para Para Coletar seu sangue Para coletar sangue, beleza Então é a mesma coisa Nossa senhora, adicção, velho Susto do caramba Mas enfim, vamo aí Vá até Adam Para coletar sangue Beleza, mano Eu dei uma adicção bugada ali, mano Mas vamo aí Tudo está pronto É Só não Tive tempo para Só não tive tempo suficiente É Para conectar A fonte de energia reserva Nessa sessão Beleza, mano Deu merda então, né Acho que eu tenho que É Conectar, mano Continue mais É Vá para Vá Para Atrás Não Vá para a área, né De armazenamento E transporte É Isso aí É Transporte A energia Da fonte Reserva Até Essa sessão Então é isso aí Sem problemas Então Eu só preciso ir até o armazém Para Conectar, né A energia reserva Para essa sessão, mano Então é Parece fácil, mano Parece fácil Na teoria Era para ser fácil, mano Mas sabe como é que ia ter o King, né Beleza, matei, mano Não tem nada a tomar dano, não, velho Na moral Quando não tem espaço Eu nem ligo, velho Beleza O que eu tenho que fazer agora, mano Conserte a fonte de energia Onde é que eu tenho que fazer isso, mano Nossa Eu tenho que passar por cima da radiação, mano Peraí, peraí Vou ter que andar por cima da radiação, mano Peraí Eu vou dar um pouco de inteligência agora, velho Tem um negócio aqui, ó Ó Não Na verdade eu fiz besteira, mano Mano, não é aqui Ah, é por cima, mano Meu Deus, cara Sou burro também Mentira Quando eu desliguei Ainda fui pego Tranquilo Beleza Tem bicho aqui Ah, mano Tem um chutador aqui, velho Que merda, velho Que... Nossa, mano Nossa, eu desse bicho, velho Gente, eu não vou tomar esse hit todo, não Vai dar merda se eu tomar tudo isso aqui Tá ligado Olha isso Olha o chute dele, velho Show, rapaziada Show Conseguimos Vamos aí É, é isso, mano Parece fácil, mas é difícil pra caramba, velho Achei que era fácil Conserta a fonte de energia zero Beleza Mais bicho Mano, eu vou rilar essa vida, mano Porque eu não quero morrer aqui, não Tá ligado Vai ser bem triste se eu morrer aqui Beleza Vou atrair aqui Calma aí, rapaziada Não é besteira Show Miei muito Só tem você, né, filho Matei, né Não é isso, mano Ainda vai ter mais porta pra passar, velho Nossa senhora Mas eu não achei que seria pouco E mais bicho pra matar, velho Beleza É aqui Agora é que eu Agora Caral, pisei na amadilha, velho Mas não tomei tanto dano, não Vamos consertar aqui Beleza Passa pra cá Aiei Boa, rapaziada Boa Essa aqui tava um pouco mais fácil Conseguimos Consertamos Vá para Ah, dando um para coletar sangue Vamos aí, mano Vamos aí Vamos tirar sangue, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Mentira Mentira Que ainda conseguiu se ajudar, velho Na moral É pra cá Beleza Quer ver? Dar mais um Autorização e dar merda de novo Não achei dessa vez não, né Muita sacanagem do jogo Agora tem que dar certo, mano Tem que dar certo Agora tem que dar certo Chegamos aqui Obrigado A fonte de energia Reserva está conectada É, filho Está pronto? Estou Estou pronto Vamos aí Vai lá Essa é a última tentativa Preciso de muito sangue seu Beleza Pra acabar com nós Você pode não sobreviver A outra extração Beleza Então devemos arriscar Para salvar o mundo Tá isso aí, mano Vamos lá Alguns momentos depois Alguns momentos depois Deu certo Conseguimos Eu testei no sangue infectado E funcionou Beleza? Deu certo Conseguimos Eu testei o sangue É... Infectado Ah, não Finalmente Nossa Ah, mano Filho Eu te amo E meu pai morreu Ah, não, velho Quem foi, velho? Então você finalmente conseguiu Eu já esperava Beleza Então não se preocupe Tenho planos para você também Nossa Desmaiamos, velho Desmaiamos Deu merdinha Fomos sequestrados Nosso pai foi morto Que merda, mano Que merda Acordamos Opa, uma chave de fenda, mano Uma chave de fenda Já vou usar, né, velho Vamos escapar Vamos escapar Nossa senhora Duraça a cabeça, mano Vamos embora Cadê nossas armas? Ah, não, velho Que arma eu quero? Vou morrer de primeira De prima, velho Que isso, jogo Pô, sacanagem, velho Dropa assim com nada, tá ligado Na frente dos dinossauros com cãibra Pera 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 Calma Calma Opa Calma aí Senão eu vou morrer Não tenho mais nada aqui pra usar Calma aí O mais O mais terrível é Nossa Pera 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 Nossa senhora O jogo tá difícil aqui Só uma E escapamos 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 Furto Beleza, mano Beleza Vamos lá Nosso pai foi morto Deu merda, mano Tamo sozinho de novo Deu merda E beleza, rapaziada Espero que vocês estejam gostando Desse episódio aqui, mano Nossa senhora, mano Tá brabo Tá brabo Sendo bem sincero O bagulho tá doido, filho Vamos aí Agora temos que falar com o Thomas, né, mano Ou é com a nossa irmã, velho Ou é com a Ana Mano Eu acho que esse aqui Meus pêsames pelas Pela Pelas Não Meus pêsames Pela perda Do seu pai Ele era um homem Era um bom homem De um excelente cientista Precisamos encontrar Smith E E vingar a morte do seu pai Claro, diga Beleza, mano É isso Então aqui já é outra missão Não vou entrar nela agora Porque eu vou finalizar esse episódio E aí depois a gente continua, mano Beleza Vender os itens aqui, mano Nossa senhora Bem louco, mano Esse último episódio Na moral, velho Que isso, senhora Perdemos nosso pai, mano Bagulho doido, mano Bagulho muito doido Mas vamos aí, né Fazer o que? Tem granadas aqui Não é da que eu queria, né Mas Vou fazer algumas compras aqui E é isso, rapaziada Bom Esse episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece do like Se inscrever no canal Se não for inscrito Tamo junto Valeu, é nóis Fui E até um próximo vídeo Clã É isso aí Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau Tchau